Vai violino, mostra seu poder Paredão zangado, grave tá batendo Médio tá no talo, quando essa tá doendo Pega a metralhadora Trá, 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 trá No papi live eu vou no trá, 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 trá Trá, 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 trá No papi live eu vou no trá, trá, trá Prepara ele, sim, Julino No papi live eu vou no trá, 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 trá Trá, 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 trá No papi live eu vou no trá, trá, trá Vai violino, mostra seu poder Manda! Manda! RJ Sábio Marito Benci, o sucesso das produções Paredão zangado, o grave tá batendo O médio tá no talo, o conneta tá doendo Pega a metralhadora Tra, 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 no Pop Live eu vou no tra, 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 tra Tra, 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 no Pop Live eu vou no tra, tra, tra Prepara ela esse junho No pop live eu vou no trá, 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 trá Trá, 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 trá No pop live eu vou no trá, trá